Cadê? É Futari no Hero Ué, mano, que brisa, na moral, peraí, peraí Futari no Hero, dois heróis Futari no Hero, né? Aqui, ó, Futari no Hero Aí, ó, dois heróis é Futari no Hero Então é o mesmo, pô Então é, vamos ver esse Futari no Hero, porque eu não quero ver dublado, porque eu já me acostumei com a dublagem Então, ó, Futari no Hero Ô, com legendagem Ah, então tá certo É, amor, Futari no Hero, é aquele lá que você abriu Porra, mano Fecha essa rapa aí Esse bagulho me buga todo Ah, tá pegando É da TV Tá certo, vou começar a bater Califórnia, Estados Unidos Já? Caramba Um minuto de filme já começa assim Ah, não, vai ter aquele negócio ali na frente Ah Eu consegui 10 milhões de dólares Bastinho Eu amo esse trabalho Em cima Olha aqui Tá baixo Uou Toma, otário Esse cara do raio é monstro, hein, parece Curte o dinheiro Não, é o Oh, mate Porque eu tô aqui Ah, moleque Tá baixo ainda? Pode aumentar mais? Tá brincando? Quem você pensa que é, hein? Um herói vindo do Japão Que por acaso estava de passagem por aqui Tá, então vou te mandar de volta pra lá Faz o Bakugou Legal que nesse filme a gente pode ver o verdadeiro rosto do All Might Da hora Fodão Ele é lindo O passado dele, ó Quando ele tinha aquele amigo lá Tá sério Seu corpo sempre se move antes de pensar Ó Tá bom, volume actor Maldito, veróis Viu, creator Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Toshi, vamos atrasar pra aula Dá um jeito logo neles Esse é o plano Tá na cara R wonder avoided Você não desiste nunca? Se liga Té Devor Smash Smash É o era número um que fala, né, fi? Respeita. É o símbolo da paz. Ô, louco! Caraca! Califórnia! Califórnia! Nossa! E voou dinheiro pra todo mundo! Já começa insano, já. Uma super batalha. Foi bem no comecinho da carreira dele, velho. Ela. Ele é o Almite? Lembrem-se dele. Um dia, seu nome será conhecido pelo mundo todo. Um dia, ele será o nosso símbolo da paz. Valeu pela ajuda, Dave. Graças ao uniforme que você fez foi fácil e ainda chegaremos a tempo pra aula. E dá pra melhorar. Agora, se a gente atrasar de novo, vai bombar na matéria. Alerta, o voo 857 foi sequestrado. Repetindo... Você ouviu isso? É arriscado, camarada. Não. Mas você sabe que é a sua cara se arriscar demais. Você vai me ajudar? Claro que sim. Quem diria que ser um herói dava tanto trabalho, hein? Não se preocupe, eu falo o seu almoço. Era um sonho. Ah, eu acho que o filme ia se passar na época dele jovem. Olha, já dá pra ver. Bem ali. A viagem, lembra que ele falou? Naquele OVA lá que nós vimos? A viagem da ilha. Eu acho que vou começar minhas férias de verão aqui. Isso é demais. Não imaginei que fosse ficar tão empolgado assim. Fiz bem te convidado. Hã? Sim, mas tem certeza que poderia ser eu a acompanhar o senhor? Não tem problema? Não, mas é claro que não jovem. O convite era claro. Eu podia trazer quem eu quisesse como meu convidado. Mas geralmente isso não é pra familiares ou... Acho que tá esquecendo que nós dois estamos conectados por algo mais profundo que o Santos. Profundo, hein? Compartilhamos a profunda ligação do One for All. É, né? É mais do que uma família. O vínculo do One for All. Hum, isso vai ser bastante cansativo. Assim que desembarcarmos e nos expormos ao público, eu vou ter que me manter na minha forma musculosa o tempo todo. E agora, tá na hora de nos trocarmos. Você pediu a autorização da UA pra trazer seu uniforme de herói, não foi? Sim. Hoje vivemos numa sociedade sobre-humana, na qual 80% de toda a população possui algum tipo de poder especial. Quando as cidades estavam sendo dominadas pelo perigo e o caos, os heróis começaram a dominar o consciente coletivo. E agora... ... 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 Essa luta foi foda, hein! Aquela luta ali foi incrível Two Heroes Dois heróis Midora e Amite Nenhum vilão nunca cometeu um crime nessa ilha, caraca, segurança amostra então Não acredito como tem tanta gente antes mesmo da Exxon ser aberta ao público Incrível, as fotos daqui não fazem jus ao lugar Ao contrário do Japão, as pessoas podem usar seus topos Porém, somente nos limites da ilha Os pavilhões estão cheios de atrações e demonstrações Tenta conferir alguns deles depois Nossa, que ilha linda, né Não é ilha? Nem são, gente Oro Maito Aline-se Nossa, que isso Não achei que seria parado por tanto tempo Espero não chegarmos muito atrasados Para o horário combinado Atrasados, pra quê? Ah, é que eu queria rever um velho conhecido meu Que eu não vejo há muitos anos Meu jovem, você não gostaria de me acompanhar só mais um pouco? Vou poder me encontrar com um velho amigo seu? É claro que eu acompanho o senhor Mas enfim, eu não falei nada pra ele do One for All Ou como eu passei meu dom pra mim Parece um choque, um beijadinho É É Ah, sim, entendo É pela segurança deles Não posso esquecer de como é importante manter o One for All em segredo Ah, aquela menina lá que apareceu no real, né Para ele nada é pesado Olha a cara do Midori Olha a cara do Midori É Ele teve um grande avanço em uma das pesquisas que se realizava há anos Na verdade, ele nem sabe que o senhor está aqui É uma surpresa para comemorar o trabalho dele Ah, então é isso, né? Mas me explica mais um pouco o que ele está pesquisando dessa vez Ele disse que é confidencial Nem pra mim ele contou o que está pesquisando Depois de muito tempo, ele lembrou do Midori Melissa Shield Agora tudo faz sentido Como assim? Nada Oi, muito prazer em te conhecer Eu sou estudante do primeiro ano do Colégio Ua Izuku Midori É do curso de heróis? É por isso que conhece o Tio Might É sim, sou aluno dele Um dia vai ser um grande herói Eu não acredito que eu estou conhecendo um dos estudantes do Tio Might Você deve ter um futuro com o seu Bom, espero que sim Mas tenho muito a aprender Toneladas de coisas Hum, e como é essa individualidade? Tenho tipo de poder Hum, seu uniforme é bem legal Embora tenha um slime bem forte Interessante, não tem nenhum item de suporte Eu vou estar muito perto Acho que deveria pensar em algo para atualizar esse equipamento Será que ela ajuda a criar um uniforme novo dele? Por culpa, eu acabei me distraindo Ela não é estilista? Alguma coisa assim? Então Vamos fazer uma surpresa para o papai Caramba, tem uma melodia avançada O Midori é o rei delas, né? É mesmo, né? Todo mundo se apaixona por ele É igual o Luffy Queria ser o Midori Eu queria ser o Luffy Preferia ser o Luffy Boa, Hancock Hancock? É louco Tá, estamos no aguardo O Midori é mó sortudo, né, véi? Só as bonitonas atrás dele Ó, o traje dele, oi? Muito louco o traje dele, mano Olha! Ué! Tá velhinho agora Velhinho não, tá mais velha Muito mais velho Tô ouvindo só sussurros Não tem como baixar Olá, senhorita É bom te ver É bom te ver também, Sam Obrigada por tomar conta do meu pai Já que ele só sabe trabalhar sem parar Ah, vai Não tô tão mal assim E aqui devemos a honra Ah, você vai ver Já que completou o primeiro estágio da sua pesquisa Chamei uma pessoa para celebrar com a gente E quem seria? Uma pessoa que você gosta muito Sim, eu estou aqui Tremendo de emoção nesta reunião Sim, chega causando já Oro Maito Ué! Que estranho Parece que ele não gostou E ficou feliz Faz um tempão que a gente não se vê Ah, para com isso Não vai me fazer falar Eu vou me sentir muito velho assim Gostou sim É que o Maito é exagerado mesmo Jovem Midoriya Me deixa apresentá-la a uma pessoa incrível David Shields Eu conheço ele É o professor David Shields Um cientista de destaque mundial Que recebeu o prêmio Nobel de Don Também foi parceiro do All Might Quando morava nos Estados Unidos E é um gênio quando se fala de uniforme A era jovem do All Might Midoriya vai ganhar um Tenho certeza Vários trajes monstros, mano Caraca A era de ouro Ó, até o traje recente atual Nunca pensei que o conheceria um dia Eu tô, eu tô emocionado Monstro ele, hein Bom, parece que não preciso me apresentar Não, é, se desculpa Não precisa se desculpar Olha, faz tempo que a gente não se vê Vocês nos dariam tempo para botar a conversa em dia? Sim, é claro E Melissa, aproveita para levar seu amigo Para conhecer a exposição Claro, papai Isso parece divertido Agora o Midoriya vai dar um jet Um passeio Obrigado, nem tenho como agradecer Ele vai ganhar um salão Deco Pode me chamar de Deco Deco? Mas tem apelido diferente Bom, você pode me chamar de Melissa Até mais, senhores Ei, tudo bem, Toshi? Obrigado por receber O tempo que eu posso manter minha forma musculosa Isso que ele mandou todo mundo sair da sala Só ele conhece essa aparência Não, o Midoriya também Sim, mas tinha a menina Tinha o outro maluquinho Um mordomo, sei lá Funcionário Aí tinha que expulsar Gente, qual que eu quero ir no mundo? Tem que manter sigilo Isso para não ter vazamento É o herói monstro Godzilla Godzilla? Poxa Eu só tinha visto ele na TV O dom dele é muito louco Legal Acho que um patrocinador trouxe ele aqui Ele convida um herói Para mostrar os novos equipamentos E fazer sessão de autógrafos Parece que eu venci Patrocinado Esse lugar é incrível Do que? O Godzilla Patrocinado Para fazer um evento Sei lá É que você veio junto com o tio Mais Ah, então é por isso que ele me disse Para trazer roupas por mais Que bom que eu trouxe Ali, olha lá Você precisa conhecer esse lugar Nunca vi tantos itens de heróis Em um único lugar Benko, olha isso aqui Esse beagle multiuso pode voar a jato Mas também pode se mover dentro da água Que demais Você pode usar esse traje de mergulho E afundar 700 mil metros Que louco Que foda Esse capacete é equipado Com 36 sensores diferentes Então você pode ver O seu corpo todo É o mundo Ah, ah Esse maluco aí O pai dela é revolucionário Imagina quantos serão beneficiados Graças a isso Eu acho incrível Seu pai ser alguém Que você consiga admirar Assim É que meu sonho é me tornar Uma grande cientista Que nem ele É mesmo? Isso significa que você já está Treinando aqui na escola da ilha? Uhum Só no terceiro ano Caraca, terceiro ano Caraca, terceiro ano Aqueles que sonham em ser cientista Deseja ouvir Você deve ser um verdadeiro gênio Ah não, eu ainda tenho muito o que aprender Na verdade eu devia estudar muito mais Eu te entendo Se eu quiser ser um herói como o All Might Tenho que treinar muito mais O All Might tem mesmo lugar especial no seu coração Né, Beko? Ah, mas é pouco Eu não entendo o quanto você era fanático Ah, sim Desculpe por isso Sou meio que um pouco fanático Parece que está se divertindo, hein Ciumento Ei, Uraraka O que está fazendo aqui? Parece que está se divertindo, hein Eita Oxe, a outra também Oxe 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 Como que ela parou aí, essas três? Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Caramba Caramba Tá todo mundo aí Vixi Meu Deus A turma toda Caraca Daqui a pouco aparece Todoroku Bakugou Safado Ó, ah Ah, Ida Eu venho de uma longa linhagem de heróis Certamente minha família receberia um convite para comparecer na Expo Meu Deus, todo mundo vai para isso Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Aham E estamos planejando visitar toda a Expo amanhã quando abrir para o público Ficarei feliz de servir de guia para todas vocês Ah Você tem tempo? Ah 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 Já viraram best friends Ah O brabo Prodígio aí, ó Caraca, bateu recorde, mano Prodígio, né, velho? O que fala? O mais brabo Ah Ah Saco O que você está fazendo aqui? Ah Ah Se acalma um pouco Não me fala o que fazer Bakugou, segura a onda aí Por que esse garoto é tão nervoso? Ele é sempre assim Ele e o Deku são rivais mortais Então, Kirishima, vocês também foram chamados da Expo? Ah, o Bakugou foi convidado porque venceu o festival de esportes da UA E eu só estou aqui para acompanhar ele Vocês vão tentar essa rota de vilões também? Nem pensem nisso! Não tem como vocês conseguirem um tempo melhor do que o meu É, você tem razão, claro Ah Tá, eu acho Sim, você tem razão, claro Ah Então vai logo e mostra para o mundo todo quanto você é patético, seu nerd idiota Depois bota Tá bom, eu vou Cara intimida Falar cuspindo, né? Ele intimida qualquer um, cara Será que ele ficará no topo? Ou vai falhar em frente à Expo inteira? Já que eu vou fazer, vou fazer com tudo Eita Toma Fulcauri Sabia Olha Caceta Poxa 5% Vai Olha a velocidade do maluco, mano Ficou atrás ainda do Bakugou Por um segundo Por um segundo Nossa, que velocidade explosiva E esse poder destrutivo É parecido com o John Knight Mas Já sacou? Uau Mas Foi incrível, Midoro Eu não pensei que fosse chegar tão perto do tempo do Kachan O quê? Quem vem? Eu vou fazer de novo jogar sua pontuação no lixo Ah Ah Vai bater o recorde 14 Primeiro lugar Primeiro lugar O melhor Essa turma é incrível Ah Você é muito gentil Vaza daí agora, seu desgastado Bakugou Você não pode aparecer do nada e ficar se achando Eu estou vendo os outros ali Não me ignora Eu quero saber o que você está fazendo aqui na ilha Meu pai foi convidado, eu estou representando ele Eu faço um participante, está esperando Cala a boca, eu vou fazer de novo Eu vou fazer o mundo pensar que a Uau é um ninja Todo mundo tem seus motivos de parar aí Coincidente é todo mundo ir se encontrar Sem saber Nossa, vocês devem se divertir muito na escola Hum, eu posso dizer Eu nunca sei que eu não venho entediado Que coisa Ah, esse Bakugou Esse Bakugou é embaçador E eu peguei os produtos como planejado Como é que é? O Almighty está aqui? E isso não importa A gente vai dar um jeito nele sem problemas E Jojo Kyo? Vilão É claro que ele ia aparecer Vilões Querem Querem dar um golpe O Almighty Eu não entendo Toshi Por que os níveis de seu dom estão tão baixos? Eu sei que você foi ferido gravemente pelo All for One Mas a queda desses números é absurda O que que aconteceu com você? Acho que depois de atuar como herói por um tempo Seu corpo começa a falhar Eu queria contar pra ele a verdade sobre o All for One Ele não quer contar que passou pro Midori Acabaria envolvendo ele a delícia na minha luta contra o All for One Desse jeito O símbolo da paz vai desaparecer A única razão pro Japão ter apenas 6% de criminalidade é a sua presença Caraca A taxa de criminalidade do Japão é 6% Eu acho que isso aí são dados até meio que reais né Porque o Japão tem uma das menores criminalidades do mundo Sim Aqui no Brasil eu acho que é É 100 Não, acho que é 99,9 Porque eu não sou criminoso Nem você Ah, é verdade Então não é 100% Não vai, deve ser uns 90% a taxa de criminalidade aqui no Brasil A criminalidade é a sua presença Outros países Alguns são ainda piores Se você tivesse ficado, os Estados Unidos poderiam ter o mundo Não precisa ser tão pessimista assim, então O mundo tá cheio de pessoas incríveis E também há pessoas como você que dão suporte a eles E eu ainda posso ser o All Might por algumas horas Eu sei que eu ainda consigo... Ah, cara! E se por acaso um vilão aparecer? E você não for capaz de nos salvar de novo? Me escuta. Que? Se por acaso esse dia chegar, eu quero que você saiba que eu não pretendo desistir. Além disso, ainda há esperança. Pelo futuro do One for All e pelo símbolo da paz, uma nova geração surgirá para tomar o meu lugar. Próxima geração é braba, hein? Promete. A prévia da Aiexpo estará às 6 horas. Agradecemos a visita de vocês. Aproveitem a noite. Nossa, a Aiexpo ainda nem abriu para o público. Se a gente já está assim, não é de mais nenhum ali. Cala essa boca. Não quero nem pensar nisso. Ei, Mineta, caminare. Como foi o trabalho? Devem estar orgulhosos de terem dado duro hoje. Por que é isso, hein? Ganharam ingresso. A grande recepção de hoje à noite. Você quer descer uma festa? Eles são pra gente. Sei lá porquê, mas ela teve pena de vocês. Ela achou que vocês poderiam descansar. Eu tinha algum da mãe. Ficarei feliz se aceitar. Caminare. Se apaixonaram. O lindo anjo veio recompensar. Ah, não. Achei que eles iam se apaixonar pela menina agora. Eu também vou participar da festa. A gente não pode manchar a reputação da nossa escola. A gente vai se trocar, vestir os trajes formais e em grupo. A gente vai se encontrar na recepção 7 da Torre Central, a 6h30 em Ponta. E não se atrasem. Eu vou avisar o Todoroku e o Bakugou sobre isso. Obrigado, estampos pensados. E lá vai ele, sempre a todo vapor. Tá motivado, hein, o Ida? Ué. Isso, posso te mostrar uma coisa antes de você ir se aprontar? E por que eu iria pra uma festa, hein? Eu sei que só vai ter um bando de velho que nem estar... Você tá me olhando? Nada, você me olhou? Porque eu vim você me olhando primeiro. Olha o pezão dele. É, eu sabia que não. Por isso que eu transo uma pra você também, olha só. Você tá tirando com a minha cara, seu miserável? Sim. Boa. Capinário. Maravilha. Eu te vejo depois. Ansioso pra festejar com você. Eu também. Toshi. Fala, Dei. Ah, nada, deixa pra lá. Até mais tarde. Toshi. Como é que é geladeira? É aquelas duas portas que você abre... Assim, ó. Abre assim. Ó, da hora. Tecnologia avançada. Quando ele foi salvo, aí, ó. E virou o fã do Walmart. Não é que foi verdade, velho? Não é que foi verdade, velho? O maluco parece o Superman, mano. O maluco parece o Superman, mano. Eu quero ver uma sociedade onde todos possam sorrir sem preocupação. Quero ser o símbolo da paz que brilha intensamente nesse mundo escuro e ser a chama da esperança. Eita, eu não falo, tá sentindo. Tá escondendo o alvo. Então esse é o vilão do filme? E... Quer dizer que esse cara é o vilão do filme. É o filme da Eye Academy, onde passamos a maior parte do tempo. Aqui fica o meu laboratório de pesquisa pessoal. Ai, desculpa pela bagunça. Uau, parece de um profissional. Não acredito que você consegue estudar num lugar assim. Uau, quantos troféus! Você deve ser muito talentosa. Bem, na verdade, eu não estava com boas notas um tempinho atrás. E é por isso que eu estou estudando pra caramba agora. Eu preciso ser uma boa linda se eu quero ser uma heroína. Uma heroína profissional? Ah, não. Eu desisti desse sonho faz um bom tempo. É que eu sou tão bom, né? Ela não tem... Não. Depois de esses cinco anos, como nada se manifestou, somos homens. Igual ele. É, igual ele, velho. É, é a mesma história. Puita velha. Eu e isso, mamãe. Eles são que estavam as pessoas com um sorriso, não importa a situação. Será que eu... Eu posso ser como ele? Me desculpe, Juca. Me desculpe, pois você é diferente. Ah, me desculpa. Tenho certeza que eu tô difícil. Ah, o que você quer dizer com isso? É que... Só vi que você não vai poder ter algo que é tão natural. Para os outros, deve ter sido muito difícil. E... Assim vou fazer a diferença. Pelo menos é o que eu quero fazer. É, quem ajuda os heróis é um herói também. É. Esse é um item de suporte que eu queria ir observando o tio Maite usando o poder dele. O que é isso? Tente apertar o botão aí atrás. Ô, louco, mano. Tentei em vários nomes. Estava pensando em fulgando. Que foda. Caraca, mano. É como se machucassem assim mesmo. Vai dar pra ele. Percebi que você estava segurando a força de propósito. Olha. Aí pensei. Que esperta. Talvez o dono já é tão forte que o corpo não aguenta o poder total dele. Ela descobriu. Ela descobriu tudo, mano. Ela aguentaria três vezes o poder do tio Maite. Então eu acho que deve ser perfeita pra você. Com isso, você deve ser capaz de usar o seu poder total. É mesmo? Ele todo? Por favor, fique com isso. Não posso. É importante pra você. Por isso mesmo quero que use. Só me promete que vai ser um verdadeiro herói um dia. E que nunca vai deixar de salvar as pessoas. Eu prometo. Superhero. Eita, seis e meia. Já passou da seis e meia. Verdade. Oxi, mano. Como a menina desce, até eu perderia a hora. Ó, todo engomadinho. Todo mundo. Ó, todo ouro. Que bonitão. De cinza. Ó, princesinha. Hum, que fofa. Desse jeito o Midoriya se apaixona? Daora. Ela fica toda boba. Toda bestinha. Toda bestinha. Ó. Eita. Atração principal. Caraca. A mais bonita. Loirinha. É a loirona. Mil grau. Torre central. Segundo andar. Hall de recepção. Nossa, que fome que deu, mano. Agora eu gostaria de chamar All Might. O herói número um aqui. Ele veio do Japão. Poderia nos conceder algumas palavras? Vamos lá. Talvez uma salva de palmas ajude. Por favor, recalhe salva. Atração principal aí, ó. Eita, vai dar ruim, hein? Um dos dois está atendendo o telefone. E conhecendo eles, devem ter ignorado a festa. Idiota. Você tem mesmo certeza de que essa é a direção certa? Sim, quer dizer, eu tenho quase certeza. Os caras vão parar lá. Bonitão, hein? Os caras vão parar lá. Onde estão os vilões? Olha lá, nessa sala aí, os caras vão parar. Quer ver? Eita, vai deixar a cidade em pânico. Espero que ninguém se machuque. Vamos ficar bem se seguirmos as recomendações. Ah, é, com certeza. Qualquer um que estiver nas ruas após 10 minutos será considerado um infrator. Vamos correr. Beleza. Por favor, desfile-se das áreas pelas. Como medida preventiva, a maioria dos prédios da ilha serão todos... Eita. Repetindo, recebemos um alerta e uma bomba... É um assalto. Caso não tenham entendido, o sistema de segurança está sob nosso controle agora. Eu sei que nós temos muitos heróis aqui. Mas se vocês afrontarem alguma coisa... Eu vou fazer com que os sentinelas de segurança achem que as pessoas inocentes são criminosas de verdade. Olha, eu vou ser bonzinho. Porque todos da ilha são meus reféns agora. Deu ruim, galera. E obviamente, isso inclui vocês. Executem. Não se mexa. Se você der mais um passo, eu mato todo mundo que está aqui. Vilão. Teoria. Como eu gosto de teorizar, né? Os alunos da UA que estão aí nesse evento, eles estão todo formal. Eles não estão com roupa de heróis. Então, eles vão ser tratados como reféns. Mal sabem os vilões que eles são heróis, que eles podem entrar em ação e resolver toda essa bagaceira aí. Enquanto os heróis já foram capturados, você viu? Já capturaram todos os heróis porque estavam com as roupas de heróis. Sacou qual que é a visão? É uma boa teoria, né? O Al-Might já foi de beijo, capturado. Não temos escolha a não ser obedecê-lo. Deigo. Não se preocupe. Farei com que todos fiquem bem. Não se mova. Não tem sinal. Parece que todo o serviço está bloqueado, Thiago. E isso aí é sério? O elevador não está funcionando. O que é que está acontecendo aqui? É muito estranho que você não estar me alerta, Márcio. Esse não costuma ser o protocolo caso uma bomba esteja encontrada. E Ida, vamos para a festa. Mas por quê? Porque é o lugar onde podemos encontrar o Al-Might. O Al-Might está aqui, graças a Deus. Então a gente não tem que se preocupar com nada. Vai nessa. Tem algum outro caminho que a gente pode usar sem ser o elevador? Tem, sim. Podemos usar as escadas. Chegaremos bem perto da festa. Beleza, então vamos seguir suas ordens. O telefone está sem final. E a internet não está funcionando também. O que aconteceu com os canais? Relaxem, garota. Eu trouxe um jogo comigo. Uno. Ah, é patrocinado. Não se preocupe. Se todo mundo aqui ficar quieto, ninguém vai se machucar. A gente vai liberar vocês direitinho quando chegar a hora. O que vocês... Olha o herói aí. Já está com a roupa de herói? Já entregou. Ouviu o que eu disse? Fica quieto. Pode falar. Ah, tá, entendi. Ô, gordinho. Você é o pesquisador, né? Sim, eu sou. Podem levar ele. Não, por favor, não. Ei, pare! Esse homem é meu assistente. O que você pretende fazer com ele? Ah, o famoso David Shields. Podem levar ele também. E se eu recusar? Aí, em algum lugar da ilha, vai dar pra ouvir o grito de algum pobre inocente. Ah, boa. O clube já está pronto? Sim, pronto. Fala um pouco. Estamos ouvindo. Espero que possam me ouvir. Alguns pilhões tomaram o controle da torre. Eles têm um sistema de segurança sob controle. E agora todas na ilha estão deitidas como reféns. Isso inclui os heróis que estão na festa. É perigoso. Saio daqui o mais rápido que puder, hein? Isso é ruim, Vitória. Deu ruim. Vai ver midura. Discordo. Falamos com os heróis lá fora. Porque não vai ser nada fácil fugir daqui. O nosso sistema de segurança é do mesmo nível da prisão tártaro que detém os criminosos mais perigosos do mundo. Pelo jeito, então, só podemos tentar e esperar tudo acabar. Peraí, tá tudo bem pra você, Caminari? Que outra escolha nós temos? A gente devia, pelo menos, tentar parar ele. Ah, peraí, vai. Esses pilhões pegaram até o All Might. Tem como a gente conseguir alguma coisa, principalmente porque os profissos já eram. Mas a gente não tá tentando virar um profissional? Sim, mas ainda não podemos agir como heróis. Sabe disso? Então tá certo. Vamos cruzar os braços sem fazer nada, é isso? Bom, é complicado. Quero ajudar. Sério é isso? Quero salvar eles. Quer lutar contra esses pilhões? Tá doido, não aprendeu nada no USJ! É muito diferente. Não precisamos lutar contra eles. Só precisamos encontrar um jeito de salvar o All Might e todos que estão na festa sem que os pilhões percebam. Ah, falar é fácil. Você sabe que não vai ser tão simples assim. Eu sei sim, mas eu quero tentar. Vamos pensar em um plano de ação e impedir que esses pilhões levem a melhor. Podemos salvar todo mundo. Tem certeza? Eu sei onde o sistema de segurança fica. Está no último andar dessa força. Se esses criminosos estão controlando ele, quer dizer que a autenticação das chaves e as cenas devem estar desativadas. Vamos tentar restaurar o sistema nós mesmos. Apenas precisamos evitar os pilhões até chegarmos no último andar. Só isso. Se conseguirmos, a ilha vai ficar segura de novo. Então é possível. Como a gente vai conseguir ficar expandido por tanto tempo? O sistema de segurança ainda não notou a gente. Significa que os pilhões ainda não sabem direito como funciona. Então evitamos qualquer luta no caminho e tentamos fazer o lugar voltar ao normal. Pode dar certo. Nada mal. O que vocês acham? Vamos lá. Mas muitos inimigos devem estar reunidos no último andar. Não vamos precisar lutar contra eles. Se o sistema de segurança voltar ao normal, o All Might e os outros ficarão livres. Eles vão agir na hora e deter os pilhões, tenho certeza disso. Vamos nessa, pessoal! Uraraka! Não quero ficar sentada sem fazer nada para ajudar. Ainda mais quando tem algo que eu possa fazer. O importante é que estamos ajudando pessoas, mesmo ainda não sendo heróis. Vai todo mundo. Obrigado, menino! Você vai conhecer várias gatinhas! Você é um herói, menina! Melissa, você pode esperar a gente lá embaixo? Não, eu vou também. Mas... Ela vai, caramba! O dom vai ser perigoso. Eu acho que nenhum de vocês sabe como mudar a configuração do sistema de segurança. Eu sou uma estudante da academia. Serei útil para vocês. Espera aí! Olha, eu sei que eu posso atrapalhar. Mas pelo menos até chegar no último andar, eu também quero ajudar. Ela também pode ser um herói, caramba. Uma heroína. Vamos! Eles estão conversando através do onforal. Eu vou fazer xixi. Então vai. O Júnior é muito inocente, é muito burro. Por quê? Pô, a cada dia que passa, eu melhoro mais minhas teorias, né, mano? Tô gostando. Tô gostando de virar o otaku. Tem escada que não acaba mais! Mas é melhor do que encontrar com os vilões. Tá, poxa. Quantos anatos, hein? E aí, Melissa, quer que eu use meu dom em você? Tá tudo bem. Mas obrigada. Guarde seu poder pra quando precisar. Estou bem atrás de você. Essa rota tá bloqueada. E o que faremos? Passamos por cima? Se fizermos isso, o sistema de segurança vai alertar as visões que tem alguém aqui. Por que a gente não vai por essa porta? Não, Mineta! Ah, cara! Ó, mano, que idiota! O que foi? Uma porta e uma porta e uma porta para abrir. Como é que é? Eu pensei que tinha escaneado os andares e tava tudo limpo. Usa as barreiras e prende eles no octagésimo andar. Não deixe os pirralhos escafarem. Porra, 80 andares, mano, já. Cuidado, pessoal. Vilões podem ser espertos. Não tem outro jeito de subir? Deveria ter uma outra escada de energia. Vai ter que subir 200 andares a pé? Você tá maluco, mano. Os portões. Todos estão fechando. Todoroki, eu sei. Boa! Boa! Sacosa! Moça! Mano, eu adoro o Ida, mano. Monstro, ele, hein? Os efeitos estão da sauna. Esperem. Olha, o elevador tá subindo. Não me diga se os vilões encontraram a gente. Vamos nos esconder e deixar eles passarem. Será que não dá pra gente usar aquele elevador pra ir até o último andar quando eles passarem? Não. Infelizmente, só pessoas autorizadas podem usá-lo. E ele foi feito como um abrigo antiaéreo. Então não tem como quebrar. É claro que o caminho não é fácil. Sim, sim, sim. Um maluco estranho. Olha a roupa deles. São os vilões que estavam na festa. Só na hora que os pirralhos estão aqui, eles fugiram disso por um sem mais lugar pra se surpreendamente. Fiquem em silêncio. Vou embora, eu não quero morrer. Passem reto. Não parem. Não rodem, por favor. Ei, achei vocês, pirralhos idiotas. E agora? A gente enfrenta eles? O que você falou, idiota? Ah! Ah! Olha os fodão aí. É isso que eu quero saber também. Pera aí, cara. Deixa comigo, tá bom? Ah, é que a gente se perdeu no caminho pra festa. Será que você pode... Eles dois não sabem o que tá acontecendo. Não, não, não. Puto, mano, é... Todoroki salvou, mano. Mano, ele tá muito gato, velho. Puta merda. Sempre foi, ó. Ele já nasceu bravo. Não, mas acontece. Eu fico louca com isso, velho. Eu adoro Homem de Terra. Ele já nasceu o monstro. Olha o trio monstro aí agora. Cala a boca! Eu sei disso! Então você quer lutar? Vamos ver que você é bom de casa. Ih, caramba! Fredo! Tirei, otário! Ah! Salvou, boa! Tirei, otário! Tirei, otário! Desviou! Vocês sabem como lutar, não é, moleque? De onde vocês vieram? Nossa! Como se a gente fosse dar essa moral pra vocês. Por que a gente falaria pra vocês? Esse lado também tá bloqueado. Legal, o que a gente faz agora? A gente parece ratinhos presos numa raiola gigante. Precisamos de um plano. Ei, Melissa, sabe eu dizer pra onde aquela pequena abertura no teto leva? Aquela bem ali. Pra debaixo da sala de manutenção do sistema de luz solar. Deve ter alguma saída de emergência na sala de manutenção, né? Bom, sim, mas ele é manual. Alguém teria que entrar lá dentro e abaixar pra gente. Ele fica tão longe assim. Não, ainda temos uma chance. Hum? Tô louco. Mano, o poder dessa menina é muito bom, velho. Ela não cria uma... AK-47, um fuzil. Sabe metendo um bala em todo mundo. Esses meninão aí. Mano, ela só é uma criança, né? Daí, puxa. Por favor, você precisa, Minneta. É o único que pode fazer isso. Não, idiotas, vocês sabem como é essa, Tati. Se você salvar todo mundo, vai virar uma celebridade. Vão te entrevistar na TV e você vai ficar popular com todas as gatinhas. Por favor. Imagina só o areia. Tá bom, gente? Eu vou, tá bom. Minneta. Minneta. Minas, 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 minas. Minas, 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 minas. Sabe de barco. Que maluco doido, mané. Virou comandante. Que droga. Atenção ao octagésimo andar. Deixaram escapar aquela pivetada toda. Qual o problema de vocês? Estamos lidando com isso. Pô, mano, não tem como. O Bakugou é insano, mano. Porra, velho. Como que o Bakugou não é um profissional, velho? Porque ele age, às vezes, na emoção, mo. Ele é o mais forte. Ele pode machucar as pessoas. É verdade. Caraca, ó. O Bakugou é muito forte, mano. Prodígio, cara. Eu não posso mais ficar aqui perdido o tempo. Eu vou acabar com você. Ó. Tome. Tome. Nossa. Que foda. Maldito. Maldito. Bakugou. Ai, tomou. Hã? O que é isso? Isso é suor da minha mão. Kirishima. Pra mim é tipo nitroglicerina. Oxi. Achei que alguém tinha salvo ele, mas não. Kirishima. Você tá bem? Eu não consigo me mexer. Vocês podem me tirar daqui? Qual é o seu problema? É só desfazer sua individualidade imbecil. Tá? Pode crer. Eu não consigo ter pensado nisso. Sim, 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 sim. É. O mesmo vale pra vocês. Obrigado. Opa, peraí. De onde é que veio isso? Relaxa, não se preocupe. Eu não tô preocupado. Sef, vamos nos encontrar com os outros. Você não manda em mim. O Todoroki, fala um pouquinho pra gente dos detalhes. Eita, ferrou agora. Chefe, esses pirralhos na torre não são moleques normais, não. São estudantes da UAD. E descobriram já. Os pirralhos devem estar tentando restaurar o sistema de segurança. Todo mundo alerta. Você mandou os trones de segurança pro octogésimo andar, como mandei? Sim, senhor. Desfaça qualquer barreira entre o centésimo e centésimo trigésimo andar e deixa eles passarem. Mas... Só faz o que eu mandei. Parece que a gente tá com sorte. O caminho tá livre desde o centésimo andar. Será que eles nos perderam de vista? Eu duvido muito. Podem estar mandando a gente pra onde eles querem. Concordo. Mesmo que seja isso, a gente tá quase chegando no topo. A gente tá perto demais pra parar agora. Centésimo trigésimo andar. Laboratório. Os pirralhos não tão só tentando bloquear a passagem. Parece que agora eles tão querendo capturar a gente. Então... Eu acho que já descobriram que somos alunos do curso de heróis. Se isso for verdade, não tem porque nos escondermos mais. É isso aí. Vamos seguir em frente e continuar com o plano A. Pronto, caminare! É claro! Não vou decepcionar vocês. Vamos lá! Ida! Tá bom! Ele vai ficar mongão. Vai! Dois milhões? Caramba! Foi o máximo até agora, hein? Quem? Fiquei estúpido. Não, amor. Dois milhões? Foi! Eu já tinha... Nunca vi ele chegar a três milhões. Quando ele lutou lá na selva... Não lembro. Podemos interferir na comunicação deles com eles. Toma essa! E essa! Agora, mineta! Boa Foi útil agora Eita, agora Tome Vai usar pela primeira vez 10% Todo? Todo? 100% 30% Só pra testar Calma Só pra testar Tá misera Meu Deus, ele vai usar o 100% Nossa, ele usou 30% Sem nem ficar o braço, cara Boa Beleza Dê como que é essa luva Que incrível Funcionou muito bem Obrigado, Melissa Que bom que você trouxe Eu não sabia como tirar do braço Ah Chefe, tem alguma coisa interferindo no sensor dos drones Perdemos aquela molecada Chega de conversa A gente não sabe se um daqueles pivetes tem um dom capaz de espionar a gente Estou ouvindo várias dessas máquinas de segurança debaixo da gente Algum som de cima? Não Todo limpo Vamos nessa Centésimo, trigésimo, oitavo andar Sala do servidor Armadilha? Vamos destruir Ida Um minuto Nós não podemos danificar os servidores Isso pode afetar o sistema de segurança da ilha inteira Esses bichos não param de brotar Dá pra lidar com eles enquanto protegemos os servidores Midoriya, leva a Melissa com você e tente encontrar alguma outra forma de subir Conto com vocês, pessoal Vamos Maraca, brabo Olha o canhão Você falou Gigante isso aí, velho Você falou, ela te ouviu Eu falei uma AK-47, um fuzil Mas ela fez um canhão logo Ah Boa Nossa, mano, ela vai... Ela tá usando demais Ah, poxa Opa Eita Caraca, mano Pegou Meu Deus do céu Caramba, esse filme é da hora demais, velho Tem uma caída de emergência que podemos usar O lá em cima Mas gostamos do Chaco Seu dom pode fazer tudo o que toca flutuar, não é? Então vai ser fácil Deixa comigo Melissa, segure firme no dedo, tá bom Hum Vai ficar com ciúme? Vai Vai nada Achei que ela ia ficar triste O herói chegou Caramba Caramba Kachan Mito Salvou a dama, caramba Ele não chama mais Casinho Casinho é só a tradução que fala Ele sempre falou Kachan Sempre Só que a tradução agora tá Kachan Só que no anime, nessa temporada, tá... é... Casinho Eles só devem ter pegado no topo Ahahahah Agora você pode... Tem que pegar a visão, filho Tem que prestar atenção, cara Eu já disse que você é o líder aqui Relaxa aí, amigo A gente é o Jimmy Ah, tá Obrigado, pessoal Esse trio é brabo, hein Esse é meu? Então, sendo empurrado Tokugou Pira a L de comidória Rápido Eu já disse que você não manda em mim Caraca, mané Olha que foda Conseguiram? Isso Não, Foucaori 100% Tome Smash Tá Budega Deu certo Vai cair no meio aí, será? Não, nem foder Não, nem foder Até eu chegar Não conhece filho, All Night Só mais um pouco Seus alunos vão conseguir Você sabe que eles vão Eeeeee Midoriya Sortuso, caramba Eeeeee Vocês não deviam estar aqui Porque vocês estão fazendo isso Escolheu o lugar errado Pra brincar de herói Fudeu, mané Eita Não tá doido Não tá doido Pô, tinha que ser 100% Mano Cortou ela, velho Eu nem tava agradecendo Aqui Deixa eu ver Me desculpa Eu não consegui te proteger Na real Você se dizia De agradecer Certo Então vamos Estamos quase no topo Vamos Estão ali Caraca A animação tá como? Onde fica a sala de controle Na frente do elevador central Tem alguém aqui Papai Uau É ele Por que ele tá no topo da porta? Os vilões devem ter trazido ele pra cá Devem precisar dele pra alguma coisa Temos que salvá-lo Tá bom Será? Sim, você não lembra não? Esqueceu? Mas será que ele não tá participando? Não, pô Chamaram mesmo Entravei Bloco 1147 Fantástico Tá abrindo O senhor conseguiu, professor Olha, está tudo aqui É perfeito Finalmente Eu recuperei Toda a minha pesquisa Eles tinham conseguido pegar o dispositivo Mas agora é meu Como planejado, né? Vai chegar alguém Eu não conseguiria fazer nada disso Sem sua ajuda, Sam Papai Ele era cúmplice mesmo Melissa Não, senhorita O que faz aqui? Por que ele falou Como se você tivesse planejado tudo? Bana a Luana Bane você, velho Ele é cúmplice Eu falei Ele dava estranho Desde quando a uma Chegou aí Ele foi roubado A invenção dentro desta maleta Pode amplificar o do de qualquer um Espera, isso é mesmo possível? Sim Ainda está em fase de testes Mas ao contrário de drogas Esse dispositivo aumenta drasticamente A individualidade da pessoa Sem danificar seu corpo ou cérebro Apesar disso Os financiadores confiscaram o protótipo Todos os dados da pesquisa Leomanda Eles nos obrigaram a abandonar o nosso projeto Eles ficaram preocupados De que algo assim poderia afetar drasticamente A estrutura da nossa sociedade sobre-humana Temendo o caos Governos de diferentes nações Pressionaram seu pai para acabar com isso Por esse motivo fizemos isso Posso recuperar minha pesquisa Mas como? Tudo o que temos que fazer É contratar alguém para roubar isso de nós Não seja ridículo É, escute Não estou falando para usarmos criminosos de verdade Podemos contratar alguém Para interpretar um vilão E nos forçar a destravar tudo E roubar ele Claro, vamos pedir Para que não machuquem ninguém Depois que tudo acabar Podemos continuar nossa pesquisa Em outro lugar Isso é loucura Eu tenho Mas quero recuperar aqueles dados E continuar trabalhando neles O senhor não quer o mesmo, professor Então aqueles caras Ela não é vilão de verdade É contratado Só para roubar o bagulhinho de volta No dia antes da I-Expo Quando a torre estará fechada Vamos iniciar na recepção Já que é o único momento Em que todos os envolvidos Estarão reunidos no mesmo lugar Vamos agir nas sombras Enquanto os atores fazem parecer Que a I-Island foi tomada por vilões Qual que é a sua? Pai, eu não entendo Tem uma coisa que eu não entendi Mas eu nunca faria nada disso Eu sinto muito Isso não faz sentido O pai que eu amo nunca viria como um criminoso Não importa a situação Mas então por quê? Por quê? Fiz isso pelo All Might Para curar o All Might O professor está desesperado O professor está desesperado Isso está acontecendo Porque o All Might passou o One for All para mim Ele não sabe disso Por favor, por favor Me deixe fazer isso pelo bem do All Might Não tenho tempo para refazer Quando ele melhorar Eu aceito a punição que for Eles arriscaram suas vidas O Deco e seus amigos se esforçaram muito Você tem ideia De quanto foi perigoso para nós Enquanto tentávamos salvar todos da ilha Espera, como assim? Os vilões eram falsos Devia ser uma encenação É claro que foi uma encenação Mas a encenação era de que nós não éramos criminosos Mas ele é um vilão de verdade Caramba, na teoria era para ser aquele plano Vixe, velho O Sam era um traidor, mano Puta, mané Desgramado, cara Que delay você teve, hein Caraca, ele se jogou na frente Para salvar, mano 100% Vai 1 milhão por cento Seria foda, hein Você já sujou suas mãos mesmo? Não faz diferença se somos vilões ou só atores Você planejou tudo e cometeu um crime bem aqui Quer saber? Você é igualzinho a gente Você não pode mais ser um cientista renomado Ou continuar sua pesquisa sem sentir culpa Sua vida vai ser perseguida pelas trevas da vilania Vai, vai malandro Vai malandro Se você quiser um futuro Seja um bom cientista E produza isso em massa Para que eu possa vender Aí, podem levar ele para cima Não Por favor Entraguem ele Ah, é mesmo Vai ser muito mais fácil se eu acabar com você Não Agora Agora O Cauri A miséria O cara foi rápido, hein, mano Mano, eles estão conversando toda hora Foi pela mente que eles conversaram? Olha lá Toda hora conversa pela mente Deve ser essa a individualidade dele Ou dela Não, dele Ele fez isso com o All Might também Então, tipo Ele enviar a mensagem através da mente Ele conversa pela mente Seria foda se fosse a individualidade dele Essa aí Tá ligado? Se comunicar pela mente Pode não ser Pode ser só Representativo mesmo Sei lá Mas, porra Eles se entendem pelo olhar É Mas, porra Doideira Doideira É o amor, né, galera É o amor Para ela Não deixe escapar Não vai passar por mim Não faça ameaças que não pode cumprir, moleque Pessoal Pessoal Calma Papai Eu vou salvar vocês Eu prometo Boa Liberou tudo Ela restaurou o sistema de segurança O que aconteceu? Eles pararam O Midori e a Melissa devem ter chegado ao topo O sistema de segurança da Aya Island está operando o modo local Que bom É, meu celular já está funcionando Droga Por que está pegando? Pega Vocês conseguiram Ou já fizer mais? Ok Acabou de chegar Então vamos Vem aqui Eu tenho que salvá-lo Se não Porque eu estaria aqui Posso não ser um profissional Mas eu vou fazer tudo o que eu puder O que está acontecendo? Ai que bom que atendeu O papai foi levado pelos vilões E o Decon foi atrás deles Não se preocupe Eu vou detê-los Botas de clarity Qual quer Chefe Mas e os outros? Vamos Antes que o sistema de segurança Volte ao normal Sei senhor Me mate Vai logo Primeiro vou acrescentar mais uns crimes na sua conta. Depois realizo seu desejo. Parem! Me entrega o professor agora! Uma pergunta. Você veio aqui só para levar este homem para que ele pague pelos seus crimes? É claro que não! Estou aqui para salvar o David Shield de gente como você! Mesmo ele sendo um criminoso? Eita, mano! Ô, louco! Ah, mano! O cara está apelando, velho! Para a arma! Ser um herói é mesmo bem inconveniente. Eu nem usei todo o meu poder, moleque Núteo! Porra, mano! Eita! Meu Deus! Não parece ser muito inteligente a seguir! Vamos indo! Entendi! Esse cara não deve conseguir ativar muito o metal, porque só está segurando um helicóptero! Boa caramba! Pô, se o cara vir chutar ele daí, ferrou! Ele vai cair lá embaixo e ferrou, mano! Eu vou te dar isso. Você agiu como um herói de verdade, mas também é idiota! Não desiste! Pensa! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Putz! Volta! Você não pode! Solta ele! Não leve o professor! Droga! Não perca o seu sorriso! Tá bom, jovem? O bravo chegou! Porque eu estou aqui! Caraca, a velocidade, mané! Dá misera! Está tudo bem agora! Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou aqui! Eu quero que entregue o meu amigo! Seu final... O sorrisão! Depois vamos ver dublar nessa parte, para ver como é que está! Aham! Ó! Me... É isso! Vai ficar tudo bem! Conseguimos! Me desculpe, irmãite! Foi culpa minha! Eita! Eita! O cara usou o poder máximo dele! Ah, poxa! Eu ouvi do céu! O dono ao mais está sumindo dele! Ele não tem mais todo aquele poder que ele tinha antes! A voz! Uuu! Ih, agora ferrou! Droga! Não tenho muito tempo! Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Caraca, velho! Smash! Eita! Misericórdia! Misericórdia! Caramba! Misericórdia! Me lembrou o Eustas Kid! Tá ligado? Do One Piece! Eustas Kid! O poder dele! É... Nossa, o gráfico está lindo, mano! Tá mesmo? Eita, mano! Isso não é nada bom! Ele está no seu limite! Meu Deus! O que você é morrido? Não, mate! Ô! Todoron, que vai com gol! Caramba! Mano, os caras só chegam no melhor momento, velho! Como é que você pode... Esses dois aí... Vai, acaba logo com ele! Obrigado pela ajuda, Makoho! Vamos dar tudo o que temos! Vamos ajudá-lo! Todoroki! Pessoal! Ah, música de fundo! Da hora! Como sempre, né? Ele ultrapassa o limite! Tá, poxa! Tome! Ô, louco! Caraca! Nossa! Eu tô arrepiado, família! Na moral, mané! Carolina! Ô, louco! Porra! Que foda! Porra, mano! Ah, mano! Tava quase! Ixi! Cada vez o cara evolui, mano! Poder das trevas, mané! Puta, ele sabe o ponto fraco do All Might! Iiiii! E ele sente também... Ô, cabaré! Que eles estão ligados um no outro. Esse poder parece fortalecer seus músculos. Ele deve ter vários dons. Não, peraí não pode ser. Ah, é. Quando estávamos planejando essa história toda, eu recebi um telefone... All 4-1. Porra, All 4-1. Eu queria me ajudar. Quando eu perguntei o porquê, ele ficou bem alegre em me responder. Se um dos amigos do All Might quer tentar algo maligno, vou ajudar a proporcionar uma queda espetacular com todas as minhas forças. É uma pena que eu não poderei presenciar pessoalmente a expressão de All Might quando descobrir a verdade sobre seu estimado amigo. All 4-1 está por trás disso! Qual é o problema? Resolveu falar de sorrir, ô cretino! NÃO! Eita! Eita! Não conta isso! Arrependo o símbolo da voz! É agora! Vai! 100%! Puto! Nossa! Destroçou! Tá... Poxa! Toma! Bem na fuça! Você é louco, o sucessor do All Might é insano, hein, velho? Tinha que ser o Midoriya, né? Seu corpo não aguenta tudo isso. É muito arriscado. É, mas... É trabalho dos heróis salvar aqueles que precisam. Ele é sorrindo. Sorriso no rosto é tudo. Tá pensando que... Já motiva geral. Os dois juntos! Já pensou? Nós... Nós nunca vi essa cena, né? Os dois juntos. Usando o Smash. Ah, não! Vai acontecer, galera! Vai acontecer, mano! Caraca, doido! Não acredito! Nossa, mané! Aluno e professor. E os caras dando assistência. Eita! Olha a velocidade do cara, mané! Ah, poxa! Eita! Ó! Que animação foda, velho! Caraca! Caraca, mané! Essa é a cena mais foda de todas! Coração vai pular, mano! Olha! Smash agora! Tome! 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 Duplo Detroit Smash! Ai! Eita, poxa! Nossa, mané! Ultrapassou o limite! Eita, miséria! Olha! Eita! Outro! Caraca! Além! Plus Ultra! Ultra! Mano, olha essa imagem, velho! Quebrou o bagulho, mané! F-braço! F-braço! Caraca, eu tô todo arrepiado, doido! Caraca, mané! Esse filme é insano! Puta, que parolas! Ó! Ó a imagem, mano! Meu coração vai pular! A imagem! Eu tô vendo! Meu coração vai pular! Pela garganta aqui, ó! Essa foi a melhor cena de todo o anime até agora, mano! Na moral! Na moral, velho! Que foda! Que foda! Eu comprei a camisa certa! Ô! Peguei! É! Melhor cena dos animes? Cara, realmente, hein, mano! Porra! Muito foda essa cena, velho! Que incrível, mano! Eu nunca imaginava ver os dois lutando junto! Nossa, cara! O segundo é melhor! Vixe, tem que ver o segundo logo! Eu não quero agradecer a você! Agradeço a Melissa e ao jovem Midori! Sim, também! Eu não acredito! Que bom! Foi graças a todos vocês que conseguimos salvar todos que estavam na ilha! Fizemos isso juntos! Afinal, eu só consegui chegar longe graças ao seu full gauntlet que estava no meu pulso! Você me ajudou muito! Somos um bom time! Ai, mas eu quebrei! Me desculpa! Estraçalhou que... Plus Ultra foi tão poderoso que o bagulhinho não aguentou, não! E o corpo! O corpo! Estamos bem! O Almaty e o professor também estão! E vocês! Também, também! Estamos bem! Eita, velho! Eu soube do que aconteceu pela Melissa E é tudo verdade Fiquei assustado por você estar perdendo sua luz Fiquei com medo que a paz que você conquistou como herói fosse desaparecer com você Mas minhas ideias e dispositivos eu fiz só pra manter meus sapos cor Estou impactado até agora E nada mudaria Mesmo quando o futuro estava bem na minha frente o tempo todo Mas eu não notei isso Olha esses dois Ela quer ser minha sucessora, sabia disso? E você tem o Izuku Midori Um dia ele vai estar no seu lugar Já só ficou, faz bem Ele ainda tem um longo caminho Mas dentro dele brilha um grande potencial O maior que já vem entre os que querem ser heróis Também vejo isso, Toshi Esperança Uma luz como a sua Pô, eu shippo eles dois agora Eu prefiro eles dois do que o Midori Kao Uraraka, talvez Não sei, mas eu achei da hora Se fosse um casal desses dois Seria foda Acabou? Acabou Pós, 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 pós Acabou mano, que filme incrível Na moral, me surpreendeu Porque ele começou bem parado Não, ele começou já com uma cena de luta Mas o filme inteiro não teve cenas épicas E aí chegou o final E aí chegou o final, mano O bagulho simplesmente Tudo que não aconteceu no filme inteiro Compensou no final As cenas épicas Esse ataque duplo aí dos dois Eu achei muito foda Eu não imaginava que isso aconteceria Porque o All Might já perdeu os poderes dele Até onde a gente assistiu no anime Já perdeu os poderes Então meio que era impossível isso acontecer no anime já Tá ligado? É, o All Might já era Já se aposentou Então não teria como mais isso acontecer Então esse filme me surpreendeu Por conta disso Os dois usando o poder junto Detroit duplo Smash Depois o Plus Ultra Boladão Incrível